Ok, em consequência, drop killers, clau, vá embora Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chame, chame mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chame, chame mais Uai, eu vejo toda cena sem usar uma lente Sem a cintura lente, fica excelente Se eu vejo um som que escuta, passo da minha brisa Eu tô metendo bastante por repelente Baby pode ver quente que hoje eu tô hot Comigo ninguém pode, nessa noite louca Tento se envolver, que é droga pra ver Faz pra perecer, pra beijar minha boca Oh, quem tem que não entender Mas o arte já se soltou Coloca o formж quente e nascida, entende o DJ Só chama que se eu vou Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Sua bale já tá cheia, eu chamo, é chamo é mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais O ô